O que você está comendo, Giovanni? Hã? Afunda, afunda Afunda, mergulha, mergulha Oi, oi Bem limpo, hein? Bem limpo! O que você está comendo? Oxe, está ruim? Hã? O que você está comendo? Quem falou? Daniel, traz o suco para essa menina aqui Dá um beijo Traz suco para a Giovana Dá um beijo Olha aqui Olha aqui Giovanna, olha a barata aqui Aqui, olha Ela está cantando Ela está cantando Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí Ela está cantando Ela está cantando Olha lá Ela está cantando Igual a você Ela está cantando Cachetando Duitas e cantando A gente faz a carnava Olha aqui É que heróis Que heróis, que heróis 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 Oh, Fabi É verdade que você está assim por causa do Denis? Assim como? Quetona, triste pelos cantos Soronja no banheiro Soronja Eles estão tirando sal da minha cara Mas o Denis eu vou pegar ele Você vai, né? Eu vou Ele vai me explicar aquela história das 3 horas da manhã no banheiro Quem? O Denis É 3 horas no banheiro? É, me mandou uma foto 3 horas da manhã aqui de estado Deu de barriga no banheiro A pessoa chegou 3 horas da manhã e está cagando Esfartando, né? Mas a gente vai me cagar Vai, né? Nós vamos puxar na câmera Ela falou Vai puxar na câmera do apartamento Entrou no banheiro hoje Para dispersar E ficou chorando A útima lá é a lo que ela dá A útima lá e eu quero lá A útima lá é a lo que ela vai Para seventeen Eu vou pegar ele A bola é melhor que você puxar na esfera O que eu quero E eu quero Você trabalha Colô O que eu quero Eu quero Se tu não Passa Mas a mão Eu quero Que eu lego Se tu não A bola é que ela Se tu não É Ou Eu hei Olho Eu vou almanshar Eu quero Confîzen Eu quero Aplausos O que eu fiz? 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 Você faz não, não me jaga. Não me jaga e pula. Tem que pagar adiantada. Vai lá, não pode passar no cartão, não. Não, vai lá. Ó, se pegar 150, falta pouco pra pagar o rodício. Mais 50 dá. Você paga o Guigiri? Tem que ir lá no Jaguaribe comer o camarão lá, velho. Tia Jo! Tia Jo! Fala, Tia Jo, ela olha na hora. Trauma da molecada. Os bambinos. Eu já boto o quarta-feira, tudo que leio. Eu já boto o quarta. Por quê? Minha quarta. Caramba. Porque agora é só 12 dias. São só 15 dias. Ó, ele tá acabando bem, velho. Aí é grátis, cara. É rápido demais. É. É porque material e adversário, a escola fica na normal. Você fica naquela da avenida mesmo? Eu fico na cidade, lá da Avenida. Fica na igreja, fica barulho. Ah, tá. É a rua do bagulho do tiozão lá, de retrovisor, não é? Na rua do cara do retrovisor ali de cá. Ei, engenheiro. Olha aquilo. Olha aí, a rua do posto. Olha, engenheiro aí, ó. Os dois com a faculdade. É golzinho isso aí? A rua da um do Weber ali, pra carregar o... Dois dormitórios, ó. Você viu no cenatorinho? Alô, essa menina. Eu subi a avenida. Não. Eu subi a avenida na primeira esquerda. Não, direita. Do posto. É a primeira esquerda, mas um... Uuuuh. Uuuuh. Oi, quase caiu. Olha, quase caiu lá. Quase não faz uma videocassetada. Olha, 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 olha. Olha, você se queimou mais lá do que aqui na piscina. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá lá, eu tô caindo. Tá vindo. Oi, Daniel. Não é que o povo tá comendo o cuscuz, não sei. A polenta. De cuscuz? É. Só faltou uma pimenta pra ser cuscuz aí, ó. Nós vamos pôr ao piso. Isso. Isso não é bem. Não é bem. Não é bem. Não é bem. É um piso. Entendeu? Que pra isso. Ó. Ó. Já, gente. Daniela. Nossa, é uma delícia ali. Demais. Mas ontem a Fabiana não tava aqui ontem. Não. Hein, Denis. Ontem a Fabiana não tava aqui mesmo. É sério. Não tava. Não tava. Não tava. Não tava. Não tava. Ei, Giovanna. Ó o jacaré lá, ó. Você viu o jacaré? Olha o jacaré. Você viu o jacaré? Você viu o jacaré? Vamos lá nadar com o jacaré? Ó o Denis, ó o Denis. Ó o Denis. Ó o Denis chegou. quem P****. Ó o cãozinho de nós. Olha o tamanho da boca da Giovanna. A da Gita. Deixe não ver a da Giovanna agora. NÃO. NÃO. Da Giovanna NÃO. Você não sabe cantar? BA-BA-LU. Sabe canta do babalu? Só. Ela sabe cantar do babalu? Meu pintinho é maraninho? Não? Não, babalu E do boi-boi? Não Babalu? Então canta babalu pra tio ver Pra mostrar pra sua tia Pra mostrar pra sua mãe Quem sabe o que é o óleo? Por favor? Acho que não tem óleo aqui Acho que não tem Babalu Ó o bicho aí vai cair em cima de você Você sabe cantar babalu? Não é bicho É o que? Não quero Então faz bico bem feio Tá triste Tá triste? Ó Por quê? Ó a formiga aqui Ó a formiguinha Aqui ó A bunda, a bunda, a bunda Olha lá a bunda Ui Você foi no mercado comprar gírio? A formiguinha subiu do seu bumbum? Dá tchau Você fez Tchau Não Não quero dar tchau Você é feia Você é feia Olha como você é feia Tá triste? Tô Por quê? O que que o tio fez pra vocês Tentar triste? Você Você põe a mão No batom No batom Da sua boca, né? Ah, desculpa Então você desculpa aí Desculpa Desculpa Tchau Eu vou pegar Vou deixar o lugar Vai pegar o seu celular Olha o seu celular aqui, ó Oi Oi Giovana, olha o bicho aí no seu pé aí, ó Olha aí, ó Olha Eu vou na carteira do Dennis É um real Eu não vou lá no carro agora Tá ficando uma armancha agora? Giovana Isso chama-se parceria Entendeu? Pede pro Chris Depois você vai pro Chris Você tá brava? Você tá brava? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ô, Chris Ah, é Não, eu vou trazer o bicho Vou te dar o bicho Vou trazer o bicho Vou trazer o bicho Vou trazer o bicho Tá bom Tá bom Fala pra ele trazer aqui, ó Meu, você é um do bicho É, eu te gostei Cri Cri Acabou Tchau Acabou Tchau Caramba, esses engenheiros aí Tá que tá, hein Vai levar pra casa aí, Dani Olha, ficou bonito mesmo Vamos voltar? Vamos voltar? A gente corta a madeirinha aqui E aí, ó Tô vendo as suas artes aí, ó Tá ficando bonito Antes e depois Essas mulheres parecem tudo prendada, né? É, nós somos Olha Só falando isso pra mim Que eu tô parecendo prendada fiel Falei as mulheres Eu falei as mulheres Ele não ficou, não Deixa eu passar aí pra mim Vê, amor O que é isso aí, hein, Rose? É o melhor Contra a filha Contra a filha desse tamanho A outra falou que é prendada também, ó Só lava as coisas Você não comeu macarrão, não? Comi, não Não gosto de macarrão Olha Eu amo macarrão É que ontem eu tava sem fome Demorou a filha, né? Deve, porque ela pegou pressão Ah, ela demorou Pra pegar pressão Tá gostando, hein, Dona Meire? Tchau, Fabi Tchau, Fabi Vai embora Vai, Fabi Ô, Fabi Tá tchau Tá tchau O povo tudo animado, olha Nossa, é ano novo mesmo, né? Vai entrar tudo de boa Pega, deixa as costas bater Pra você ver Trinca tudo Pega, deixa o sabão em pó Vou pra você ver Vem pra trás Vamos ver se vai Vamos ver se vai Não vai cair, hein Vai cair, hein? Vai cair, cara Ai, que medo Não chega, Dani Pode puxar, pode puxar Pega o sabão em pó Leide e Anne, eu falei Pera aí, pera aí Vamos passar mais fácil Oxi Vai, agora vai Olha o Victor! Agora você vai embora! Agora você vai embora! Não vai embora! Não vai embora! Vai! Vai! Vai escorregando! Só vai embora! Só vai embora! Vai! Vai! Eu também vou! Espera aí! Calma aí! Tem que fazer a mistura! Vai de novo que eu não vi! Deixa aí! Deixa aí! Espera aí! É, meu amor! Tá um montão de chuva, né? Calma! 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 Agora você tá sem barco Vamos fazer outra Ai, caiu! Sai! Sai, Bob, pega Que da hora Que da hora Pegou sua chupeta? Ai, que gostoso, né? Pega aqui, senão o Bob vai comer, filha Pega Pega aqui Põe água aqui, ó Giovanna, pega a chupeta Nossa Eu não consigo, não alcanço Para que eu parei, mas seu irmão colocaram pra fazer assim Não, não, não Não, não Eu vou trocar de bermuda Dói, hein? Dói Vai, tem uns tic tacs, gente Vamos, vamos, vamos Deixa eu pôr essa mão aqui Tic tacs Vai, gente, um pouquinho lá, é muita massagem Vai, gente Vai de pé Vai de pé Não, com o pé no chão Tá sofrendo aí você Eu vou ter que jogar a caixa de sabão Oi? Senão eu não vou sair do lugar Vai, vai Eu acho que tem que vir correndo Eu acho que tem que vir correndo e se jogar, sabia? Eu acho que tem que vir correndo e se jogar, sabia? Eu acho que tem que vir correndo e eu acho que não dá atenção Vem correndo então, pô Nossa, correr não dá não Não dá, eu cortei todo o pé já, ó Tô Não dá, não dá, tá! Não dá, Tô 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 Olha a água Se for com a pele, vai rapidão. Gente, vai. É legal, meu amor. Vai, gente, vai. Vai, amor. Vai, vamos comigo. Vai, vai, vai. Vai, Giovanna. Giovanna. Giovanna, vai. Joga aqui na minha bunda, na minha bunda, agora é o correto. Eu acho que eu acho que eu... Joga aqui na minha bunda, na minha bunda, agora é o correto. Joga aqui na minha bunda, na minha bunda. Calma aí. Joga, joga, joga a água. Joga aqui na minha bunda. Joga aqui na minha bunda. Joga aqui na minha bunda. Vai. Ela aquei de novo. Aí tá lavando sabão, Daniel. É. choveu bastante agora essa moça aqui ó nadou bastante ela não pode nem nadar marreco aqui ó menina nova e deu um couro no truco olha aí vai queimar aí ó olha os doces só na coquinha agora né cadê as cachaça nossa vai fazer não vou beber mais não chega eu não bebo esses bagulho não é forte ou não é ou é pinto ou não é é e é meu churro é quase chegando dani Caramba hein Meire, não sai daí hein E aí DJ Olha lá Fabi pingando lá É o baile aqui? Ou ele só tem a plaquinha? Já comeu moleque? Olha aí que seu arroz tá pronto Tá, já fui as primeiras, com a mente a curta Cadê o povo? O povo está mole Nossa, esse povo Olha o pofarrão Olha o sapo aí Olha o sapo aí Olha o tamanho do sapo Gente, dá tchau lá pro pessoal Que tá vindo lá Tchau pessoal, vai embora Vem amor, vem Neide Chuta, chuta, chuta Giovanna Chuta Não é PNF não, é uma espécie Tira a pinha Gente, filma o Iago Vai 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 trabalhar Dá dinheiro pra nós Gatóis Você deixa o seu parte 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 Gatóis Esse Bob Não tem graça Ele nem mordendo Ele é meio louco Ele é meio louco Que o senhor quis Vem Vem Bob, vem aqui Vem Bob, vem Vem Tiracel Vem Vem Bob Tiracel Eu vou for o remédio de badalinha Fica calmo Se não tem o calmante da Regina Pra dar pro cachorro Não Você viu o que eu faço com ele Natal com esta de vermelho Feliz Aram Vem Vem Vem